Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bós Entrenamentos e nesta vídeo aula eu vou apresentar para vocês mais uma distribuição Linux muito interessante chamada de PC Linux OS. Essa é uma distribuição independente que de certa forma é derivada da distribuição Mandriva e vem lá dos Estados Unidos. Então eu estou aqui com o website pclinuxos.com aberto, está aí nesse website que você vai obter a distribuição para instalar no seu computador e realizar os seus testes, beleza? Então anote o nome da distribuição aí, pclinuxos, desse jeito aqui, pclinuxos, tudo junto, legal? O site é o www.pclinuxos.com Então nesse site aqui você vai poder baixar uma cópia, uma imagem ISO para você queimar o CD ou DVD e fazer a instalação ou instalar em uma máquina virtual, beleza? Então isso aqui vem dos Estados Unidos Arquitetura, você vai encontrar os CDs do PC Linux OS para 32 e 64 bits Então é tranquilo, é Intel É uma distribuição que vem com vários desktops diferentes para você usar Tem o Gnome, o KDE que são tradicionais, tem o LXDE, Openbox, Fluxbox, Enlightenment, tem um monte deles Então vários desktops distintos Vários ambientes de área de trabalho distintos Ele tem um live CD bootável, então dá para você fazer o boot no sistema diretamente Dá uma olhadinha no sistema se você gostar de instalar no HD Tem ferramentas de navegador, multimídia, aplicações padrão de sistema, playback E tem um gerenciador de pacotes Synaptic Então a gente vai dar uma olhadinha agora na instalação desse PC Linux OS Vem ver como é que funciona a instalação, ela é bem simples E depois dá uma olhadinha no sistema instalado, dá uma exploradinha nele Então eu vou baixar aqui uma versão do PC Linux Eu clico aqui no website PC Linux OS, eu estou na página inicial Home Inclusive tem aqui uns snapshots, uns screenshots, aliás, da tela Como é que ele fica Esse daqui é o full-monte desktop Então esse é um dos desktops Para baixo tem o LXDE Tem a cara do LXDE E assim por diante, tem bastante coisa interessante para você explorar Clicando aqui nesse link Get PC Linux OS Eu vou para a página de downloads Então aqui eu posso escolher entre baixar Desktop KDE, LXDE ou Full Mount São os três principais, você pode instalar outros obviamente, como eu já citei Eu vou instalar o KDE Desktop Então eu dou um clique em KDE Ele mostra como é que é a carinha dele aqui Tá Então é bonitinho né Então eu tenho aqui o tamanho dele Dá um pouco mais, em torno de 1.7GB Tá Eu vou baixar a versão full Então você vai descendo aqui E aqui embaixo você vai encontrar os locais para fazer o download Pode ser via torrent, por exemplo Eu recomendo via torrent porque é mais rápido Ou se você quiser baixar diretamente por um mirror HTTP Aqui no final da página você vai encontrar alguns países Inclusive tem o Brasil aqui na lista Então dá um clique aqui em Brasil Ele cai nessa página aqui com as versões que você tem para baixar Eu vou baixar essa aqui primeira da lista Que é a mais recente Tá Das versões KDE Então só dá um clique É 1.6GB E aí fazer o download Tá É bem simples Depois de feito o download É só você queimar um CD ou DVD no caso E instalar o sistema Ou instalar em uma máquina virtual Como eu já tenho ele baixado Eu vou cancelar esse download Tá E vou subir o meu sistema Para mostrar como é que é a instalação do PC Linux OS Então vamos lá Vamos começar a instalação do sistema Tá aí Essa aqui é a cara inicial dele Tá Você pode se movimentar aqui nesse menu Com as setinhas de direção do teclado E você tem uma série de opções Checagem da mídia Teste de memória Tem Live CD Modo seguro de vídeo Modo seguro Dar o boot no console E etc E a opção Instal PC Linux OS Então se você quiser só testar Você pode ir direto no Live CD Se quiser já instalar Você pode É Utilizar a opção Install PC Linux OS Que é a opção que eu vou selecionar Então Enter E agora a gente aguarda a inicialização Esperar um pouquinho enquanto ele inicializa o sistema Então agora ele está finalizando aqui O boot da instalação Olha que legal Primeira tela de configuração Vamos configurar o teclado Então eu vou procurar aqui o meu teclado na lista O meu teclado Onde é que está? Aqui ó Brazilian ABNT2 Esse é meu teclado O teclado tem a letra CCD Então eu clico em Next E agora ele abre o Wizard O assistente de instalação do PC Linux OS Então eu clico em Next Particionamento de disco Ele localizou o meu disco rígido aqui em cima Se você tiver mais de um disco rígido Você escolhe na listagem Em qual deles você vai instalar o sistema Aqui em baixo eu vou selecionar Se eu vou fazer um particionamento personalizado Ou se eu vou simplesmente utilizar o espaço livre Que ele detectou aqui Vou utilizar o espaço livre Então eu deixo marcado Use Free Space E aí clico em Next Aguardamos mais um pouquinho Beleza Agora ele dá um aviso para a gente Tá? A partição que você selecionou Será formatada Todos os dados serão apagados Beleza? É isso mesmo que eu quero fazer Clico em Next E deixo ele fazer a formatação E o particionamento aqui Do meu disco E agora ele começou a instalação Do PC Linux OS Tá? A gente vai aguardar um pouquinho Vou dar um pause aqui no vídeo Enquanto ele faz essa instalação E daqui a pouco A gente volta Porque tem mais algumas coisas Para configurar Legal pessoal Passamos a primeira fase então Na instalação Tá? Agora Chegamos a tela do bootloader Vamos configurar o bootloader Ele pergunta qual eu quero usar Temos o group com o menu gráfico Tá? Poderia ser o group com o menu texto Ou lilo Vou deixar o group com o menu gráfico Que é mais comum Dispositivo de boot Você seleciona qual vai ser O disco de boot No caso eu só tenho O SDA Tá? Cuidado para não selecionar Uma das partições aqui Selecione o disco SDA Que é onde vai ser instalado o group Depois Delay before boot in default image Então o delay Antes de dar o boot Na imagem padrão Abriu a telinha de boot Ele vai esperar 10 segundos Se você não selecionar nada Ele dá o boot Na imagem padrão E agora Na parte de segurança A gente vai colocar uma senha Então Senha Aliás Essa senha aqui A gente não vai colocar Essa senha é do bootloader Tá? Clicando em Advanced Você pode habilitar aqui Alguns itens Gerenciamento de energia Tá? E também para limpar O barra TMP em cada boot Só dar OK e voltar Então cuidado Já ia colocando a senha aqui Mas aqui é a senha de segurança A senha do group apenas A gente não vai usar a senha nesse group Tá? Então é só clicar em Next Nessa tela Beleza Essas aqui são as entradas Do meu menu de boot Então vai aparecer Do jeito que está aí Quando você der o boot No seu sistema Tá? Vou deixar do jeito que está Você pode alterar a ordem Se quiser a ordem de boot Mas a imagem padrão É essa primeira aqui Barra boot Barra VM Linux Tá? Linux comum Então basta clicar aqui em Finish Ele vai instalar o bootloader Tá? Instalou Instalando o group E beleza Instalou o group Apareceu aqui Por favor Clique em Finish Reinicie seu computador E remova A mídia Live CD Quando for solicitado Então Eu vou clicar em Finish Ele vai reiniciar essa máquina E aí a gente vai ver O PC Linux OS subindo Tá? Já vai dar alguns instantes Então Beleza Reiniciamos o sistema Agora ele mostra aqui As opções Boot Linux OS Ou Boot no modo seguro Tá? Então eu vou colocar Boot PC Linux OS 2013 Nossa versão Enter Agora a gente espera O sistema carregar Tá? Tá carregando O nosso sistema O PC Linux OS É uma das distribuições Mais Mais Buscadas Tá? Ultimamente De acordo com o ranking Lá do DistroWatch É uma das 10 distribuições Mais buscadas Dos últimos 6 meses Tá? Uma distribuição Bastante interessante Por conta disso Então a gente vai esperar Ele dar o boot Tá? Finalizar as configurações E vamos dar uma explorada Rápida na interface dele Tá? Interface KDE Padrão Não tem muito segredo Então aí já tá o nosso Cursorzinho do mouse Na tela Tá? Só aparecer a parte gráfica Agora a gente vai configurar A nossa zona de fuso horário Procurar aqui São Paulo Cadê São Paulo? São Paulo Tá aqui São Paulo Clique em Next Data e hora Data e hora Aqui estão erradas Estão bem erradas Estão bem erradas Por sinal Eu vou clicar pra ele usar Um NTP Server Tá? Eu vou pedir pra ele usar Um NTP Server Da América do Sul É um servidor de hora Tá? Do Brasil Então esse aqui é o servidor de hora Que vai sincronizar automaticamente O horário do meu computador Clique em Next Vou guardar mais um pouquinho E agora a senha do administrador Agora sim a gente vai poder colocar a senha Essa é a senha do root Tá? Então de novo Repetindo a senha Dá até pra você configurar o método de autenticação aqui Se você vai autenticar num servidor LDAP com Kerber 5 Num domínio do Windows ele pode autenticar Olha que legal Você pode autenticar essa máquina num domínio Windows Em NIS Ou então num arquivo local O padrão é arquivo local Tá? A gente vai deixar por enquanto arquivo local Clico em Next Agora eu vou criar o meu usuário Então boto meu nome Nome de login Configuro minha senha Dá pra selecionar o ícone aqui Alterar né Vou deixar esse não Esse cara aqui não Pronto essas uvas aqui Tá? Dá pra você configurar algumas coisas avançadas também É o shell que o usuário vai utilizar E configurar o user ID ou o GID do usuário Se você preferir Vou deixar o padrão Vou deixar o próprio sistema escolher Então é só clicar em Next E aí Temos a tela de boot É só escolher o usuário que você quer utilizar Seu usuário padrão ou o root Tá? Vamos supor que eu vá usar o meu usuário padrão Então eu clico aqui em meu usuário Boto a senha E Login E aí ele vai dar o boot no sisteminha pra gente Vai carregar minha área de trabalho Tá? E a gente vai poder enfim Dar uma exploradinha rápida no sistema Então vamos aguardar aqui o carregamento do meu perfil Tá? Do meu usuário É bem rápido Olha aí Que beleza Tranquilo né Aqui na área do plano de fundo Temos aqui uma pasta home Ele já pede pra você Inicializar o sistema logo de cara Atualizar o sistema logo de cara né Vou dar um ok aqui Depois eu vejo isso Então aqui o diretório home Lixeira Abriu aqui o home Abriu aqui uma telinha pra ensinar como é que se faz a atualização do sistema Update Tá? Depois a gente lê isso Tá aqui o meu gerenciador de arquivos mostrando as minhas pastas Muito bom Aqui em baixo a gente tem o menuzinho Que é o Application Launcher Clicando nesse PCzinho aqui embaixo Você tem acesso aos aplicativos Os programas que estão instalados no seu computador Tá? Muitas aplicações já pré-instaladas Tem Firewall Tem o Library Office Central de rede Tem a configuração do Samba Pra você fazer o compartilhamento de arquivos com máquinas Windows Tem a aplicação de banco de dados Desenvolvimento Aplicativos educacionais Já tem um monte deles Tem alguns emuladores Olha que legal Virtual Box Eu posso instalar aqui se eu quiser Tá? Financeiro Monitoramento O gerenciador de dispositivos HP Pra você gerenciar impressoras instaladas na máquina Aplicativos científicos E os terminais até Temos um console aqui Pra você digitar os seus comandinhos Linux Bem legal O que mais que a gente tem? Temos aqui outras ferramentas Vem um monte de ferramentas nesse Linux Você pode explorar a vontade de muitos jogos também Tem bastante jogo aqui Aplicações gráficas Já tem o Inkscape Já tem o Gimp Bookviewer LaborOffice Draw Tem um monte delas Pra internet A gente já tem o Firefox Filezilla Dropbox Já tem aqui Skype Olha só que legal Tem até o Skype Cliente de e-mail Thunderbird Aplicações de escritório Office Central de software Tá O Synaptic Package Manager Deixa eu dar um clique nesse cara aqui Aí eu forneço minha senha de root Dou ok E ele abre aqui o meu gerenciador de pacotes Aqui é o aplicativo que eu posso usar pra instalar mais pacotes no sistema se eu quiser Tá Deixa ele carregar Então carregou Ele mostra todos os pacotes Aqui os pacotes instalados E aqui os não instalados Pra instalar um pacote é muito fácil Só selecionar o pacote na lista Selecionar o pacote na lista E clicar em Mark for installation E clicar em Mark for installation Isso aqui é um joguinho Eu não vou marcar nada pra instalar agora Mas eu só estou mostrando como é que a gente pode fazer Clica no pacote Clica em Mark for installation E depois clica nesse botão Apply Aí ele vai fazer a instalação do pacote pra você Muito bom Esse é o Synaptic Vou fechar aqui Aqui embaixo a gente ainda tem Mostrar a área de trabalho Configurar a área de trabalho Configurar o computador Esse aqui eu vou dar um clique rápido De novo ele pede a senha do root Porque eu estou alinhado como usuário comum E esse é o Pestelino XOS Control Center E aqui é onde eu posso configurar Compartilhamento FTP, Web Server, Serviços de Rede DHCP, Proxy, DNS Data e Hora Hardware do sistema Rede Internet Sistema E assim por diante Discos locais Página de segurança Até mesmo o boot Autologin Etc Então esse aqui é o Pestelino XOS Control Center Vou fechar aqui O que mais que nós temos aqui? O gerenciador de arquivos Synaptic Que tem um atalhozinho pra ele aqui embaixo também O meu gerenciador de arquivos Dolphin Também está aqui Aqui as minhas áreas de trabalho Desktop 1 e 2 Do outro lado A gente tem as configurações de rede Ele está dizendo que a minha rede está ok Temos aqui clipboard na minha área de trabalho Aliás, minha área de transferência Volume de som E mostrar ícones ocultos E a minha data e hora Que inclusive estão erradas Continuam erradas Apesar do servidor NTP E aqui em cima Do lado direito A gente tem o outro menuzinho Atividades Configurações de atalhos Visualização de pasta Destravar widgets Travar a tela E leave Deixar quando você quiser desligar o seu computador Então quer desligar a máquina Clica em leave E aí você escolhe se vai fazer o logout Desligar o computador Reiniciar ou cancelar E voltar para a tela anterior Eu vou desligar o meu computador Então é isso pessoal Conhecemos hoje mais uma distribuição Linux PC Linux OS 2013 Espero que você tenha gostado Espero que você experimente aí Na sua máquina virtual Ou no seu computador de testes É um Linux bastante interessante Um dos mais baixados aí ultimamente Espero que você tenha gostado Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos E até a próxima